E aí, gambi. Ache-a-sarabá-vem, sejam bem-vindos os que querem bem. Ache-a-sarabá-vem, sejam bem-vindos os que querem bem. Ache-a-sarabá-vem, amar a vida é o que nos convém. Ache-a-sarabá-vem, amar a vida é o que nos convém. O terreiro de manjar é centro livre pra se trabalhar. O terreiro de manjar é centro livre pra se trabalhar. Ache-a-sarabá-vem, aí vem, aí vem. Ache-a-sarabá-vem, aí vem, aí vem. Aquece a terra, sobe o mar, e tudo tem que balançar. Aquece a terra, sobe o mar, e tudo tem que balançar. Aquece a terra, sobe o mar, e tudo tem que balançar. Aquece a terra, sobe o mar, e tudo tem que balançar.